E agora eu falo um pouquinho de óticas Beluno. Gente, são as principais grifes, tanto femininas quanto masculinas. Eu separei aqui alguns modelos só pra você ter uma ideia do que vai encontrar. Ó, Bulgari, tem solar, tem receituário aqui também, detalhes que fazem a diferença pra vestir muito bem no seu rosto. Tem Tiffany, agora no masculino, ó, tem Porsche, por exemplo, tem George Armani. São realmente as principais grifes à sua disposição pra que você arrase Cartier, Dutty Gabbana e as lentes pra compor o seu óculos também são as melhores. Zaz, Rodenstock e tem preços excelentes e facilidade no pagamento pra você. Então não deixe de conhecer Ótica Beluno, eles esperam você.